Hora do recado do Telespectador, 99111443. Boa tarde, Nicomédias, olha lá, até agora acabou o esporte há muito tempo. Terminou o esporte. Boa tarde, Nicomédias, tudo bem com você? Eu tô jóia, graças a Deus. Hoje amanheceu assim, como? Tudo azul estrelado. Sou a Dalva do bairro São Paulo. Abraço, você nota? Valeu, aniversariante. Um beijo, Dalva. Parabéns aí à torcida do Cruzeiro. Boa tarde, Nicomédias. Uma homenagem ao nosso maior e melhor time de Minas Gerais. A Rosiene mandou... Como é o nome do neném aqui, hein? Olha lá, Lamoniê. É a Davi aqui, ó. Olha lá o Davizinho. Davi tá bem, olha lá. E tava escrito aqui também, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Esse tempinho está muito bom pra assistir o melhor programa das Minas Gerais. Qual? O Balanço Geral com o melhor apresentador. Quem? Eu? Ele escreveu meu nome mesmo, olha lá. O melhor apresentador, tá lá. Nicomédias Felício. Esse sim, anota. É, sou eu. Olha lá. É com o melhor esse sim, anota mil. Olha lá, Lamoniê, mensagem do seu. Lamoniê. Lamoniê. Diz ele, Deus abençoe você cada vez mais. Tudo de bom pra sua vida. Continue sendo essa pessoa simples e maravilhosa. Você que conhece Lamoniê, não. Deus é contigo. Feliz aniversário. Valeu, Rogério. Obrigado pela lembrança. O nosso Lamon. Nico. Meu nome é Débora. Sou de Patinga. Quero desejar um feliz aniversário pro meu pai, Fernando, que se encontra no hospital. Ô, seu Fernando, que Deus abençoe aí, tá? A benção de Deus vai te restaurar no hospital. Quero falar que amanhã a sua cirurgia vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Se Deus quiser. Parabéns pelos seus 70 anos, 73 anos. A Débora homenageando o papai, Fernando. Boa sorte pra ele na cirurgia aí, né? Que Deus te abençoe aí. Jeová, Rafael. Deus da cura. Boa tarde, Nico. Aqui é o Antônio. Manda um feliz aniversário pra minha filha, Adriele, aqui do Canaã e Patinga. Você e sua equipe são nota 10. 10 dá pra falar. Não precisa gritar, né? Só quando é mil que você grita pra mim. 10. Um beijo pra sua filha, Adriele. E pra turma do Canaã. Valeu, Antônio. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Manda um abraço pra minha mãe, Ana Maria de Freigaspar. Será que ela é folgada? Hã? Ela tá preocupada com o quê? Com chuva? Com sol? Com nada lá, ó. Eu moro em Teoflotone. Ela veio passar uns dias comigo. Ela te ama muito. Obrigado pelo carinho. Dona Ana Maria lá de Freigaspar me ama muito. Eu também a amo muito. Obrigado, Catiana, pelo registro aí. Um beijo pra vocês em tchau-tchau também. Ó. Ah, na final do almoço. Se convidar, eu vou apelar. Ó. Boa tarde, Nico. Acabamos de baixar esse tacho de galo no caldo e lembrei de você. Ó. Lembrou de mim. Obrigado pela lembrança. É. Uma hora dessa eu vou fazer outra e quero sua presença na mesa. Na mesa, né? É, na mesa. Eu vou ficar na mesa ou a mesa e ele no tacho. Entendi. Ele falou, ok, ok, entendi. Deus seja sempre com vocês. Maurício de Patinga. Hã? É o tachão de frango. É galinha, né? Rapaz, que moço bonito. Ele é eu, Lamonier? Viu que eu tô brilhando, Lamonier? É suor. Ei, Nico, diz ela. Passando pra agradecer pela sua atenção e carinho comigo e com minha amiga Gabriele. Nico, manda um beijo pra ela. Ela é lá de Jerucaldas. Você nota? Meu! Aproveitando, manda um beijo pra minha mãe, Simone. Meus filhos, Natan e Brian. E aquele abraço pro meu esposo, Rafael. E meu pai, Haroldo. Ele não perde um programa seu. Todos abraçados. Nathany Lopes. É! Acabou já, Jarão? Não, eu tô falando das meninas aqui. Me encontrei com elas lá na... Você viu falando que eu comi uma coxinha franca do Piri Bruta ontem? Pois é. Eu tava saindo, elas me chamaram na padaria. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui fazer a foto. Obrigado pelo carinho, meninas!